Oi amor Oi Ô Rita Volta desgramada Volta Rita que eu perdoa Amor, fala comigo, me conta o que que tá acontecendo Amor, se tu não falar comigo, eu não vou saber o que que tá acontecendo Ei, me fala Ah é, tu já vai pra essa merda desse celular, é isso Tu não larga nunca isso aí Oi Olha, não tem mais Eu tô aqui precisando conversar contigo Olha, assim também é bem difícil Não dá Não dá Nunca conversa Sim também é bem difícil Não, nem pra conversar com a gente Pra mim também Vendeu Mas amor, eu tava aqui tentando conversar contigo E tu nem comia E agora que é Tchau 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 Tchau